Bom, essa semana a gente teve aqui na Europa o campeonato europeu, tivemos as provas de contrarrelógio individual e a prova de estrada. O campeonato europeu começou com o contrarrelógio individual, num circuito de 25.6 km na cidade de Plouy, na França. Ele era um circuito rápido, mas não era um circuito muito plano, tinha algumas subidas no meio do circuito. E quem acabou levando pra casa a camisa de campeão europeu foi o Stephen Kuhn. Ele fez o circuito em 30 minutos e 18 segundos. Isso aí vai dar uma velocidade média de 50.6 km por hora. O segundo colocado foi o Remy Cavagnat, da França, com 18 segundos atrás. E o terceiro colocado foi o Vitor Campanartes. Ele ficou 22 segundos atrás do campeão. Já no feminino, quem levou a camisa de campeão europeu foi a Anna van der Breggen, da equipe Boyles. O feminino percorreu o mesmo percurso e ela conseguiu fazer o percurso em 34 minutos e 3 segundos. A segunda colocada, Ellen van Dijk, ela chegou a 31 segundos da Anna van der Breggen. E o terceiro lugar ficou com a Marley Helzer, da Suíça. A Anna van der Breggen, ela percorreu o percurso todo, numa velocidade média de 45 km por hora. E o ciclista português melhor colocado no contra-relógio foi o Rui Costa. Ele ficou a 2 minutos e 15 segundos do Stephen Kuhn e ele conseguiu fechar, na geral, em 11º colocado. Não é um resultado ruim, por pouco que ele não fica ali no top 10. E acho que foi um desempenho bem legal do Rui. Ele já é um atleta um pouquinho mais velho também. E acho que esse resultado foi um resultado bem bacana aqui para Portugal. E também na quarta-feira, agora, teve a prova de estrada, a prova de fundo do campeonato europeu. Era uma prova de 177,5 km, num percurso de aproximadamente 2.600 metros de desnível. E ele terminava num circuito, no circuito de Pluê, que era um circuito que eles tinham que dar 13 voltas. E foi uma prova bem disputada, foi uma corrida bem intensa. Foi uma corrida muito movimentada, teve muito ataque, teve tombo no pelotão no quilômetro 68, que deixou de fora alguns atletas, como o Alexander Kustoff, podia ter vindo para a chegada também nessa corrida, podia ter feito a diferença, mas são coisas que acontecem. Muitas equipes que não tinham ninguém muito forte no sprint, tentaram atacar de longe para ver se conseguiam chegar a escapados, mas o pelotão estava ali sempre bem controlado pela equipe da França, pela equipe da Itália. Tinha também a Holanda, que vinha muito bem à frente. E acabou que a corrida chegou num pelotão compacto, não chegou num pelotão muito grande. E quem acabou levando o melhor foi a equipe da Itália, com o Giacomo Nizzolo, no sprint. Mas foi por muito pouco, muito pouco mesmo. O Giacomo Nizzolo conseguiu bater no sprint o Arnaud Demar e também o Pascal Ackermann. E o Mathieu Wanderpool também, que estava nesse sprint, ele escolheu uma linha errada e ficou meio que encaixotado entre o Nizzolo e o Demar e acabou saindo com o quarto lugar. O Giacomo Nizzolo, que na última semana conquistou o título de campeão italiano, né? Agora título de campeão europeu. Então, Giacomo Nizzolo nessa temporada aí, vem andando muito, hein? Vamos ver o que ele vai conseguir aprontar na volta à França. Já no feminino, nessa quinta-feira agora, que passou, meu, a corrida foi insana. Foi... Acho que fazia tempo que eu não assistia uma corrida assim. Então, com tanta gente querendo ganhar. Tinha a Holanda, que estava atacando muito, a Itália também, que estava vindo muito forte. Acabou que no... a Amnick Van Vluten, ela atacou com, se não me engano, 50, faltando 50, 60 quilômetros. Conseguiu fazer a ponte para o grupo da frente, que tinha umas 20 atletas, mais ou menos. E ela se reconectou e a corrida foi rolando, foi rolando e foi rolando ataque em cima de ataque. E ela sempre acelerando na frente, sempre picando o pelotão. E acabou que no final ficou ela, a Amnick Van Vluten, ficou a Borghini, da Itália, a Nieva Doma, da Polônia. E vieram as três ali brigando. Depois ainda se juntou mais uma atleta da Holanda, junto com a Van Vluten. E elas vieram ali, meio que uma se atacando a outra ali, num ritmo muito intenso. Até que no final, faltando dois quilômetros, a Amnick Van Vluten acelerou mesmo, que acabou que a Borghini veio junto com ela ali. Mas no final, a Amnick Van Vluten conseguiu fazer a diferença no sprint e acabou sendo a campeã da Europa de 2020. Ela que também é a atual campeã mundial, agora também campeã da Europa. E, caramba, a Amnick Van Vluten tá muito forte. Os ataques dela são... Ninguém conseguia acompanhar os ataques dela. E acabou que o pódio feminino ficou com a Van Vluten em primeiro, Holanda. A Borghini, da Itália, em segundo. E a Polonesa, a Nieva Doma, em terceiro. Esse foi o resultado final da prova de Elite, né? Do Campeonato Europeu 2020. Vamos ver agora, vem aí a Volta à França, né? Já começa nesse final de semana. Vamos ver agora o que esses atletas vão nos proporcionar aí nessa Volta à França, muito atípica, né? Depois dessa situação que aconteceu aí. Ela tá totalmente redesenhada agora, a prova Volta à França. Tá muito dura. Então, vamos ver o que pode acontecer. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse campeonato europeu, o que vocês estão esperando agora do Tour de France, né? Curte, compartilha aí. Até o próximo vídeo.